E aí, tudo belezinha? Os Estados Unidos e a Rússia são países tecnologicamente muito avançados e poderosos. Quando se fala em exército, os Estados Unidos é considerado o maior e mais potente do mundo, ficando à frente justamente dos russos. No vídeo de hoje vamos comparar os aspectos econômicos e militares das duas maiores potências do mundo atual. Dá uma olhada aí. Armas nucleares. As Forças Armadas Russas possuem o maior estoque de ogivas nucleares do mundo, com uma quantidade de 6.600 ogivas nucleares em seu arsenal, enquanto os americanos possuem cerca de 6.000 ogivas. Sistema de defesa de mísseis. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia possuem um grande e tecnológico sistema de defesa de mísseis para defender os seus territórios. Os Estados Unidos possuem um sistema de mísseis bater e um sistema balístico chamado Aegis. Isso para citar apenas alguns. Já os russos possuem um sistema de defesa balístico A-135, como um sistema completo e outros sistemas similares. Os Estados Unidos têm uma área total de 9,3 milhões de quilômetros quadrados, em comparação com 17 milhões de quilômetros quadrados dos russos. Os Estados Unidos têm a terceira maior população do mundo, com cerca de 331 milhões de pessoas, comparando com 146 milhões da Rússia. Tamanho da economia. Os Estados Unidos têm a maior economia em PIB nominal do mundo, com cerca de 21 trilhões de dólares, em comparação com 1,5 trilhões de dólares da Rússia. Força de trabalho. As Forças Armadas dos Estados Unidos têm cerca de 1,4 milhões de militares na ativa, em comparação com 900 mil militares da Rússia. Orçamento de defesa. O orçamento militar dos americanos é de 730 bilhões de dólares, em comparação com 66 bilhões dos russos. Equipamentos terrestres. As Forças Armadas Americanas têm cerca de 8 mil tanques, em comparação com 13 mil tanques dos russos, e cerca de 24 mil tanques blindados dos americanos, contra 23 mil tanques blindados russos. Os americanos têm mais de 1.400 artilharias autoprotelidas, enquanto a Rússia tem em torno de 5.500 artilharias autoprotelidas. Os Estados Unidos possuem 1.350 sistemas de foguetes de lançamentos múltiplos, em comparação com 3.600 sistemas dos russos. Poder aéreo. As Forças Armadas Americanas possuem o maior número de aeronaves militares do mundo, com mais de 14 mil aeronaves militares. Destas, cerca de 5.700 são helicópteros, em comparação com a Rússia, que tem 4.200 aeronaves militares, das quais 1.400 são helicópteros. Atualmente, os americanos possuem 2.900 caças multifuncionais, enquanto a Rússia possui 1.100 caças multifuncionais. Já o poder naval, a Marinha Americana possui 11 porta-aviões movidos a energia nuclear para aviões e helicópteros. Já os russos possuem apenas 1 porta-avião. Cruzador. A Marinha Americana possui hoje 22 cruzadores. Já os russos, 5 cruzadores. Contra torpedeiros, os Estados Unidos possuem 70 destroyers. Já os russos possuem apenas 12. Submarino. A Marinha Americana possui atualmente mais de 70 submarinos, enquanto os russos apenas 60 submarinos. Além disso, a Marinha Americana possui 19 navios de combate litorâneos, ou corvetas, em comparação com 83 convertas dos russos. Então é isso. Em um possível confronto, quem você acha que ganharia? Deixa sua resposta aí nos comentários, beleza? E fica ligado que logo logo tem mais vídeos pra vocês.